Ô, Michael! Vem, Michael! Vou juntar o Michael contigo, peraí, rapidinho. Maravilhoso! Ela tá incrível! Tá machão, tá? Junta ali com o Lacraia. Junta com o Lacraia? É, junto! Junta ali com ele. Ah, tá. Atrás dele. É, é. Agora pega na cintura dele. Pega na cintura dele. Não tá, não. Mulher gosta, cara. Eu tô com super pesão. Faz aqui na rua? É, vai aí, gente. Ah, tá. É assim? Peraí, o Marcos fica aqui atrás de menino. Gente, mulher gosta. Eu estou com tesão. Mulher gosta. Eu tô com tesão. Faz aquela cara. Maravilhosos! É isso. Olha só. Agora isso aqui foi só um aquecimento, tá? Eu vou pedir pra soltar a música e vocês se jogam aí nessa parada. Se jogar, tipo, deixa entrar. E deixa entrar tudo. Pode de quatro, pode de quatro. Isso. Tá maravilhoso, né, legal? Boa!